Eu envolvi a história lá do nosso grupo de pesquisas da Unirio, que desde 2005 a gente vem trabalhando e fazendo pesquisas para criar uma web mais inclusiva, mais acessível para todo mundo. A gente hoje em dia tem um mestrado, tem um doutorado lá na Unirio com foco em acessibilidade na web. A ideia desse trabalho é que todos possam acessar. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente não fala só em cego. Se você tem uma web acessível, você tem uma web que é fácil de usar e que qualquer pessoa vai conseguir usar sem barreira. Por exemplo, um idoso, uma pessoa com mais dificuldade, um surdo pré-linguístico, por incrível que pareça, tem muita dificuldade de acessar a web porque muitos não falam português, não é a primeira língua deles, eles falam libras, então quando eles leem aquelas informações textuais, muitas palavras eles desconhecem. Por incrível que pareça, a web para o surdo pré-linguístico é muito difícil de ser usada. E eu também sempre fui muito esportiva, sempre fui muito ligada ao esporte, então eu queria, não é só o trabalho, mas também toda uma vida de esporte que eu sempre fiz.